E aí galera, tudo bem com vocês? Gravando mais um vídeo para o canal aqui, mostrando mais um cliente aqui feliz e satisfeito. Eu não estou gravando mais vídeos com tanta frequência como vocês sabem aí, mas eu estou pensando em voltar, vamos ver. Vamos ver se eu vou ficar com preguiça ou não. Porque eu sou mais ativo no Instagram e no meu canal do Telegram, tá bom gente? Eu tenho o canal do Robô de Forks e tenho também o canal da estratégia B3 Operacional Vencedor, que é para quem quer operar na Bolsa Brasileira, estou com uma estratégia top, 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 top mesmo. Pode pensar que é mentira, mas se seguir a risca é 90% de acerto, pode ter certeza disso, tá bom? Mas vamos lá, esse cliente aqui que adquiriu meu robô de Forks, faz 9 dias, com uma banquinha modesta, vocês podem ver aqui. Ele tinha depositado, se eu não me engano, 200 e pouco, depois ele colocou mais um pouquinho. E o robô ele pediu para me colocar na configuração mais conservadora possível, tá bom? Então olha aqui, ó. Eu falei, bom dia amigo, show de bola, quanto de lucro já ao todo? Aí ó, está mostrando aí 13 dólares. 13, quase 14 dólares, quase 100 reais. Sem ele precisar fazer nada, sem ele precisar fazer absolutamente nada, o robô trabalhando. Ele está com o robô faz 9 dias, mas sem contar que ele ficou uns 3, 4 dias com o robô parado, ou seja, de operação esse robô deve ter 5 ou 4 dias só, porque o robô sofreu uma atualização, como vocês sabem. O robô foi atualizado e a versão anterior travou, parou de funcionar, você entendeu? Aí eu pedi uns dias de teste para eles, porque eu estava testando a melhor estratégia para a versão atualizada. Porque o rapaz, o gringo lá, me mandou a versão atualizada, eu tive que pagar de novo, só que não me mandou as configurações, eu mandei uns 30 e meio para ele pedir nas configurações, e ele não me passou, eu tive que testar de acordo com os meus conhecimentos. Aí eu cheguei na configuração ideal. Lembrando que só foram 9 dias de operações na real, está top. Só que na verdade não foi, como eu acabei de falar para vocês. Vocês desculpem o barulho aí, gente, a máquina de lavar aqui, minha filha gritando, nossa. Mas então, foram acho que 4 ou 5 dias de operações só. Eu falei, está sim, mano, que ele falou que está top, né? Até dar 30 dias já fez muito mais. Aí ele mandou aqui os resultados de hoje, né? Até aquele momento. Lembrando que o robô está configurado na configuração mínima, 0.01. E só tem dois pares de moeda aberto lá, para ele. Eu falei, quando você já tiver crescido bem o capital, dá para configurar para abrir lotes mais altos também, igual na minha conta, que ele sempre começa já de 0.05. Aí ele perguntou quanto eu tinha de capital, aí eu falei para ele que minha banca é de 1k, né? É meu capital. Aí ele mostrou aqui uma brincadeira aqui da loja dele, que ele tem uma loja e tal. Fale, Deus, continue abençoando e tal, tal, tal. Olha, vai demorar um pouquinho, mas quem sabe mais para frente consiga colocar um valor maior na conta também. Eu falei, isso aí, mano, pense no longo prazo. Que a gente não tem que ser imediatista, né, gente? A gente tem que pensar no longo prazo. Minha ideia é fazer tipo uma poupança. Eu falei, entendi, mas o mercado financeiro é bem diferente da poupança, tá bom? É renda variável, envolve mais riscos, mas também envolve mais lucros. E com as ferramentas corretas, o risco vai a quase zero, né? Porque, no caso, esse roubão é uma ferramenta maravilhosa, sensacional. Olha, eu expliquei para ele aqui o negócio do dólar, que isso é mito. Não tem esse negócio que, ah, se o dólar cair, eu estou tomando prejuízo. Não está. Porque você depositou, foi uma vez só. Você não está todo mês colocando dinheiro e o dólar caindo. Você entendeu? Você não está todo mês comprando dólar e o dólar caindo. Pelo contrário, você está ganhando todo mês. Todo mês você está ganhando em dólar. Igual eu expliquei para ele, o dólar pode cair para 1,50 que você vai estar no lucro. Você está ganhando, é lucro que você está tendo. Você não está tendo o que gastar. Você está tendo, por exemplo, você ganhando 10 dólares por dia, você está ganhando mais de 50 reais. Se você ganhar 10 reais por dia, 10 reais só e acabou. Falei para ele, você mora no Brasil, você gasta em reais. Esquece esse mito aí. E é isso aí, gente. Falei para ele que o dólar sempre vai valer muito mais que o real, né? Aí ele perguntou aí, que dia vamos fazer umas apostas no virtual? Falei, estou sem tempo. Apesar que minhas estratégias para o futebol virtual continuam funcionando muito bem. Meus clientes aí que adquirem, até hoje estão ganhando dinheiro. Embora a Bet sofreu uma atualização, né? Mas isso é coisa para outro vídeo. Vou fazer mais um vídeo aí sobre futebol virtual, que a galera está me cobrando, gente. Da Bet365. Fala, você abandonou o futebol virtual? Não é que eu abandonei, estou mexendo com Forks, com B3, com várias coisas. Você entendeu? Não tenho tempo. Mas é isso aí, gente. Se inscreve no canal, deixa o like aí se você gostou. Se não gostou, deixa o dislike mesmo. Segue meu Instagram que está na descrição do vídeo. Entra lá no canal do Robô de Forks para você ver os resultados, acompanhar lá. Entra no canal do B3 Operacional Vencedor. Eu posto lá meus resultados também, das minhas operações. E é isso aí. Está esperando o quê? Vem lucrar com a gente!